Alergia ao vaso sanitário. Existe isso? Então, a dermatite pelo vaso sanitário é muito mais comum do que a gente imagina. E esse nome assusta um pouco. Alguns pacientes que têm dermatite ou lesões do tipo eczema atrás da coxa, no posterior da coxa ou ao redor do bumbum, pode fazer sim uma alergia aos produtos que a gente usa na limpeza do vaso sanitário. Pode acontecer, mas é muito mais raro ter reação ao vaso sanitário em si. Mas o mais comum, disparado, é uma reação pelo produto que a gente usa para a limpeza da parte acolchosa ou da parte plástica do vaso sanitário. Então, tem que cuidar muito dessa parte e evitar produtos muito fortes, produtos químicos que sejam muito agressivos para a nossa pele. O orientado é, geralmente, limpar essa parte que a gente senta, não a cuba, que você pode usar produtos mais fortes, mas na parte que a gente senta, na parte plástica, você usar produtos mais leves ou, no máximo, o álcool spray. Evitar o álcool em gel também, porque ele pode deixar resíduo. E água e sabão e lavar bastante. Por quê? Porque esse resíduo pode fazer uma dermatite irritativa no posterior das coxas. Principalmente naqueles pacientes que já têm uma tendência a ter dermatite, naquele paciente que já tem uma pele seca. E como que faz para tratar? Como a gente trata qualquer dermatite? Hidratar bem o local e, às vezes, lançar a mão de uma pomada de corticoide para tirar o processo inflamatório. Se for pelo vaso sanitário e não tiver mais contato, vai melhorar.